O que é isso? O teu olhar chamou minha atenção Parece brincadeira Tu mexeste com meu coração Podem não te aceitar na minha família Pois dizem que tu és o atraso da minha vida Baby, sou dois, podem se amarem Então deixe eles falarem Vamos querer, Johnny Se o meu coração grita por ti Vão falar, vão gritar Pedras vão lançar Meu rumo é só um Minha direção és tu Vão falar, vão gritar Pedras vão lançar Meu rumo é só um Minha direção és tu Fiquem sabendo que tu amo Estás a passar por complicações Estás a passar por humilhações Amor E como diz a nossa música de abertura O meu coração só grita por todos vocês Palpita por todos vocês que assistem aqui Red Carpet do primeiro Há um minuto desde já Muito obrigada pelo carinho Viram, né? Terminou ali o mês de Ramadão Voltei as dancinhas e pelos vistos Não melhorei nada E a produção ainda diz Não, dança mais, dança mais Não, o máximo que eu posso fazer É desfilar e mostrar o meu look Tá bom? Mas olha, dançar Depois aqui da minha formação intensiva Não evolui muita coisa Quero lembrar que hoje Preparamos um menu XPTO Para garantir que você passe O seu sábado na maior companhia Temos sim fiscais da moda E hoje vamos falar sobre um tema picante Será que repetir roupa é brega? Você que está ali a repetir roupa Que usa a mesma peça de roupa várias vezes É certo ou errado Daqui a pouco os nossos convidados De painel estilistas de peso A fazer esta edição do Red Carpet Temos também consultório fashion Vamos mostrar aqui a retrospectiva Da matéria que fizemos Com o grande jornalista Clemente Carlos A mostrar 5 erros que os homens cometem Na hora de escolher um fato completo Então fique aí deste lado Papel e caneta na mão Para apontar estas dicas E nunca errar na hora de escolher Que vestir não é o seu fato As notícias dos famosos Também fazem parte desta edição Estamos a selecionar as princesas do bairro Queremos selecionar a princesa do mês de abril Se você é mulher Tem uma história interessante Uma história de motivação Uma história inspiradora Escreve para nós no Facebook TV Sucesso Most Estamos em direto Você também pode contar a história De uma mulher que você admira A sua mãe A sua irmã A sua melhor amiga A sua cunhada Não é se esta mulher Tiver uma história cativante Escreva para nós E a princesa do bairro Será escolhida através do nosso Facebook Vai ganhar um dia mágico Um dia de transformação E a possibilidade de realizar O seu sonho Aqui no Red Carpet Daqui a pouquinho Vamos ali ao nosso Facebook De dizer olá Por isso mesmo Escreva-nos no nosso Facebook TV Sucesso Most Estamos em direto Quero fofocar muito hoje Saber como é que vocês estão a passar O final de semana É importante lembrar Que a caravana de sucesso Está em Nampula Um beijo enorme para Nampula Receba aí o Filho do Povo Robótos que encantam O Mozambique Beauty Awards E também o Dança Moçambique Com artistas fabulosos Que compõem assim a caravana Hoje e amanhã a caravana de sucesso Está em Nampula Terra da Smutiana Orera Daqui a pouco vamos ali Ao nosso Facebook dizer olá Mas antes disso Ali está as emoções da caravana Eu devo ir à caravana Aprender a dançar Não é? Devo ir à caravana Devo ir à caravana Aprender a dançar Ali está Hoje Nampula vai pegar fogo E eu sei que Nampula É uma terra de muito talento Fiquem atentos aqui A programação da TV Sucesso Hoje também temos Gospel Voice 15 É o melhor programa Do vox Em Moçambique Com vozes belíssimas E também com a apresentadora Jenny Maravilhosa A mana Jenny Como chamamos aqui Carinhosamente Não é? É fazer ali também Uma dupla Com o Nandov Matzinha Que também participa ali A avaliar as vozes Não é? 15h30 hoje Gospel Voice Antes de ir ao nosso Facebook Quero mostrar o meu look Porque este look aqui Está a provocar assim Alguma polêmica Dizem-me fazer Não, devias usar esse vestido Com uma sandália Porque é que traz as botas Não é? É uma bela ideia de look Para o inverno Tá bom? Eu estou a sair assim De uma gripe Então resolvi estar assim Com uma roupa Mais confortável Mais quentinha Mas vejam só Uma forma criativa De usar um vestido Comprido Para quem gosta Assim das fashionistas Sabe que está muito em alta Esta moda De combinar vestidos longos Com bota E você pode fazer Esta combinação Em dias mais frios Ou mesmo no inverno No inverno Você pode colocar ali Um transcote Um casaco gigante Nos ombros Para fazer ali A terceira peça E ficar Xpt Até hoje já virou a moda Não tem barreiras Você pode ser criativo sim E vestir o seu look Da melhor forma possível Eu optei por usar Esta bota De bico fino Preta Não é? Maravilhosa Combinar aqui também Com a estampa do meu vestido Meu vestido tem assim Uma lavagem Preta e branco Nudo Não é? Então Esta foi a proposta de hoje Diga-me aí De zero a dez Que nota vale aí O meu look E será que eu devia ter colocado Uma sandália de tiras Sim Ou não E é mostrando o meu look E é desfilando Que eu vou ali Ao nosso Facebook Ver quem já nos enviou Mensagens Nesta manhã De sábado Temos aqui O Pedro O Pedro Zanuário A escrever Ligado Olá também O Bento Bom dia de não pula Hoje Não pula Vai aquecer Com a caravana De sucesso Olá também Ao Henrique Vilas Que nos escreve Bom dia Bom dia Henrique Bom dia também Ao Marcos Da tia Jacinta Obrigada Bento Pelo carinho Escrevemos aqui Várias mensagens Olá Ao Donato Da Lídia Ao Navungatinta Rocha Ao Floyd Que nos escreve Bom dia Ligado Ao Naftal Almocei A mandar Muitos beijinhos Olá Marcelino Alexandre Olá Estilano Carlos Olá O Ed Adostinho Bom dia Ligado Ao Partido Lixinga Bom dia Também A Fátima Da Amina Que nos acompanha De Só Fala Um beijo enorme Olá Também A Edvalda Ou Alossa Que nos escreve Bom dia Não pulem Peso Minha mãe Minha mãe É grande inspiração E ela faz Muito por nós Que fica sem tempo Para cuidar dela A Edvalda Quer concorrer Aqui para o quadro Princesa do bairro A Edvalda Já está a concorrer Mas escreve assim O nome da sua mãe A idade Qual é o trabalho dela E tudo mais Conte a história Da sua mãe Como deve ser E assim Ela terá chances De ser a nossa princesa Do mês de abril Estamos em busca Da mulher Que vai representar Sim o mês de abril Aqui no Red Carpet E você pode concorrer Pelo nosso Facebook Se conhece Não é uma mulher Inspiradora Escreve a história dela Aqui no nosso Facebook E pode ser sim Selecionado Nome Idade Trabalho Tá bom É muito importante Colocar esses detalhes Porque assim facilita A nossa produção Olá O Chicão Motos Que nos escreve Obrigada pelo carinho E atenção A todos vocês De Moçambique Pessoas do bem Fiel a Deus Sempre temos aqui Alguém que traz A mensagem de Deus Muito obrigada Pelo carinho Que Deus abençoe A todos vocês Um grande abraço Do Chicão Do Brega Bom dia também A Luísa Aguilundo A Osoramias Obrigada Luísa Pelo carinho A Vina Nuvunga Bom dia O programa está top Mando beijos Para os meus sobrinhos Olá também A Lisete Miranda A partir da Liberdade Ao Patrício Machatina Que nos acompanha De Cabo Delgado Palma Continuem a escrever Nos no nosso Facebook Talvez o sucesso Mostramos em direto E eu vi mesmo Aqui ao Facebook De propósito Porque temos uma denúncia Fashion Temos aqui Uma fofoca Que nos chega Através das redes sociais E é a mensagem Do povo E vocês sabem Que aqui na TV Sucesso A voz do povo É a voz de Deus E por isso mesmo Eu Farsana Só serei A porta-a-voz A semana passada Ao final da semana passada Não é? Foi marcado Por vários acontecimentos E no entretenimento Pelo casamento De Miss Tabal E Liloka Falou-se muito Do vestido Da noiva Do fato Do noivo Dos convidados E tudo mais Mas agora O casal Está em Lua de Mel Nas Maldivas E Partilharam Com seus fãs Com seu público Como é que está a ser Este momento De Lua de Mel Uma fotografia De Miss Tabal Chamou a atenção Dos internautas E valeu-lhe Um novo título Um novo nome Um novo EQA Como vocês Quiserem chamar Vamos colocar a fotografia Na tela Produção Há muito a dizer Sobre esta fotografia Nesta edição Do Red Carpet Vamos falar Sobre este Trazo De praia De piscina De Miss Tabal Nas Maldivas E Miss Tabal Agora está a ser chamado Pelos internautas De homem Da cueca Vermelha O que é que será que aconteceu O que é que há de errado Com esta fotografia Por que é que está aqui Por que é que está aqui No denúncia Fashion Vamos ver Alguns comentários Adriano Subias escreve Boss Nessas praias Nessas praias Nessas praias não se mergulha De biquíni Aí é para colocar Um calção da Versace Ou Gucci Esta sunga Esta sunga É para colocar A noite Com a madame Internautas Chamam Miss Tabal De homem Da cueca Vermelha Por causa Deste Traje Este fato Este fato De banho Nem vou chamar assim Normalmente Existe Um material Específico Para roupa De banho Tanto para homens Como para mulheres Vários comentários Nesta publicação De Miss Tabal O primeiro E o mais preocupante É pelo material Da cueca De Miss Tabal Este material Este material De algodão Esta cueca De algodão É aquela Que você deve Vestir no dia a dia Como diz ali O comentário Do Adriano Ou a noite Com a madame Não é material De fato De banho Masculino Fato de banho Tem um material Específico Os outros Internautas Até escreveram Estamos preocupados E com medo Por causa Do tamanho Da ropa íntima De Miss Tabal Dizem que não Lhe serve Que é muito grande E há quem Diga até Que pelo material Esta cueca Podia sair Cor na água Então cuidado Bau Pode sair Cor Pintar a água Toda da piscina Mas é original Penso que este Não é o problema E nós Nesta edição Do Red Carpet Ao lado Dos fiscais Da moda Vamos analisar Este Eu vou chamar De look De praia Ou de piscina De Miss Tabal Porque compôs Um look Tem ali Além da cueca Vermelha Tem ali Um colar Tem ali Óculos Não é E vamos Também Dar dicas Aos homens De como Escolher Peças Para colocar Na praia Ou na piscina Tá bom A sunga Ou calção De banho No material Certo E temos aqui Exemplos De algumas Figuras públicas Moçambicanas Que acertaram Na hora De colocar Um traje De banho Daqui a pouco No Red Carpet Vamos analisar O homem De cueca Vermelha Miss Tabal Que está A levantar Poeira Nas redes sociais Depois de publicar Esta fotografia Noé E diz Olha Uma bela manhã Nas Maldivas Está ali Num momento romântico Está feliz Está numa nova fase Da sua vida Mas nós No Red Carpet Não podemos Deixar escapar Esta denúncia Fashion Então se você tem Alguma opinião Sobre este Traje de baú É só escrever Aqui no nosso Facebook TV Sucesso Mostro Estamos em direto Daqui a pouco Vamos avaliar O que é que está Errado O que é que está A falhar E melhor Mostrar com exemplos Como é que você Homem Pode vestir-se Para ir A praia Ou a piscina Para mergulhar Qual é o traje certo Qual é a peça certa Qual é o material certo Porque aí também Estamos a falar Do material E do tecido Está bom Daqui a pouco Nesta edição Do Red Carpet Continua escrevendo Aqui no nosso Facebook TV Sucesso Nós estamos em direto E agora vamos ao nosso Consultório Fashion A retrospectiva Do dia em que o Gentleman Clemente Carlos Desfilou a classe Pelo nosso programa A mostrar 5 erros Que os homens cometem Ao vestir um fato E nesta edição Também vamos falar Sobre um assunto Muito importante Que é Será que repetir roupa É brega Sim ou não Vamos ao consultório Fashion E voltamos já Olá Meus queridos Bem-vindos ao Consultório Fashion Espaço Onde você tem Dicas de Moda XPTO Para arrasar Em 2024 E hoje Pela primeira vez Neste espaço Vamos dar Dicas de Moda Na Escolina E vocês já devem Estar a perguntar Qual é o tema Mas eu trouxe Uma dica Pela forma como Estou vestida Vamos falar Sobre fatos E 5 erros Que os homens Cometem Ao vestir Um fato completo Trouxe Um convidado Especial Para trazer Estas dicas De moda É um Excelente Jornalista Amado E acarinhado Pelo público Moçambicano E um dos MVP Aqui no canal Sucesso Senhoras e senhores Convosco Clemente Carlos Não é da interna Para dar também A nossa voz de audiência Aqueles que nos veem Pela TV convencional E também pelas redes sociais Eu sou Clemente Carlos E é um prazer Estar aqui Ali está Clemente Fantástico Bem-vindo ao Red Carpet, é a sua primeira vez. Obrigado. Por acaso, é mesmo a primeira vez. E sinto-me agraciado por estar aqui. É uma honra fazer parte, então, do seu programa. Ao lado da Suspateo. Não falha. Mas o Clemente está cá porque está sempre muito bem vestido. É um homem muito elegante e não havia pessoa melhor para ensinar estas dicas de moda. Cinco erros que os homens cometem na hora de escolher um fato. Vamos começar logo a prática, Clemente. Qual é o primeiro erro? O erro mais comum? Bom, o erro comum, Farsano, eu penso que tem que ver com a cor. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas vão pelo fato bonito e não pelo fato adequado, segundo a ocasião em que vai participar. Por exemplo, se for a um casamento, não tem nenhum problema em usar um fato cor de vinho, não tem nenhum problema em usar um fato amarelo, um fato verde. São cores, portanto, remetem à festividade, ao carnaval e tudo mais, à celebração. E ninguém estará no casamento, portanto, a fazer juízo das cores que a gente escolhe. Agora, se quer um fato para o serviço, um fato executivo, se quer um fato, portanto, para uma ocasião mais de business, negócio, é preciso colocar um fato mais escuro possível. Temos o azul, temos o cinzento, temos o preto, são estas as cores que poderão dar um ar de mais responsabilidade. E é por isso que, se prestar atenção em televisão, jornalistas em Norma usam fatos pretos, cinzentos, azuis. E às vezes até o castanho, não é? Exatamente. E eu costumo também usar o padrão da política americana ou europeia. Dificilmente haverá um político americano ou europeu com um fato de cores. É uma coisa que a gente só vê em África, mas lá fora está padronizado. É fato azul, mais fato azul, mais fato azul, se calhar fato preto. E vários tons de azul, não é listrado, simples, não é estampa príncipe de galas, não é como a que traz os olhos. Mas para o clássico. Muito boa aula, está muito interessante. Qual é o segundo erro que os homens cometem ao colocar um fato? E eu quero já fazer uma provocação em relação ao comprimento da manga do casaco e a camisa. Então vamos usar este ponto, Farsana. Na questão do comprimento, é preciso perceber que é justamente aqui, portanto, onde deve terminar o comprimento da camisa. E, de fato, nesta distância de um dedo. Então esta tem que ser a diferença. Agora, qualquer coisa como isto aqui, Farsana, está errado. Assim está errado. O casaco não pode estar muito acima, portanto, da camisa, mas também não pode estar demasiado baixo assim. Vamos mostrar um dedo da camisa. Exato. Não funciona. Tem que ser sempre assim. Como pode ver, já está tudo aqui ajustado. Eu não preciso fazer nenhum esforço. O fato obedece. Aí está. O dedo do qual a gente falava. Então, é só ligeiramente, na mão esquerda, onde a gente leva o relógio também, não pode haver aqui muito tecido da camisa sobre o porto ao relógio, de maneira que tenha que levantar para ver a hora. Não. O relógio tem que estar assim, à vista. Ok? É por isso que, nestes botões que a gente tem aqui, eu preciso usar o primeiro, na mão que tem o relógio. Se prestar atenção, tem aqui dois. Oh, este é um detalhe muito interessante. Exato. As pessoas pensam que é, estou, mas não é. Eu fechei os meus à toa. Não é à toa. Eu tenho que usar este cá, o primeiro. Pois. Tenho que usar este cá, o primeiro. Isto vai deixar o meu relógio também confortável. E a vista, não é? Exato. Elegantemente à vista. Exato. Se tiver que fechar, só pode encostar assim, ligeiramente, mais ou menos isto. Mas, se a gente põe o relógio, é que o relógio é um acessório também importante. Nunca desta forma. Isto está errado. Não pode ser assim. Ok. Deixe para sempre a mostra. Pois. E para que isto aconteça, Farzana, é preciso que a gente ajuste as nossas camisas. É difícil encontrar uma camisa que vá chegar a este nível de forma taxativa. Ok. Mas a gente pode levar ao nosso estilista, fashion designer, o nosso alfaiate preferido lá do bairro. E ele pode ajudar, portanto, a garantir que a camisa termine aqui. E o casaco também. Hoje em dia já é possível encontrar alfaiates muito bem preparados que consigam também ajustar o casaco. Ah, estamos no erro número dois, pois não? Exatamente. Eu costumo dizer sempre, podemos passar aqui o alfaiate, é o maior amigo da mulher, mas também pode ser o maior amigo do homem, tá bom? Vai lá ajustar as suas roupas e ficar x-p-t-o. Qual é o terceiro erro, Clemente? O terceiro, Farzana, se prestar atenção, há de ver que a costura do meu casaco aqui, se prestar muita atenção, porque está quase perfeito, se comparares com o seu que ninguém mexeu, há de ver que o meu vira ligeiramente. Ok. O que isso significa? Significa que este casaco foi mexido. Por quê? O casaco era demasiado largo aqui na manga. Ok. Eu chegava daqui. Hoje em dia não se põem esses casacos, os casacos que se põem são os chamados slim fit. Exato. Porque o slim fit... Se põe no fato, é o slim fit. Exato. O slim fit significa que o casaco é do meu tamanho. Ah, eu sou magro e ele serve. Perfeitamente. Exatamente. Slim do magro fit, do servir. Então, ele encaixa e fica uma coisa bonita. Agora, o que não significa que quem tem um pouco mais de corpo não possa usar o fato? Tem que usar, mas que seja do seu tamanho. Exato. Se ele usar um fato slim, mas que seja pequeno, vai ficar ridículo. Exatamente. A calça não pode ficar colante. Oh, este já é o outro erro. Desculpa. Este já é o quarto erro. Este já é o quarto erro. É o quarto. Vamos ficar aqui no... Estamos no terceiro. Ok. Eu pedi ao meu estilista que ajustasse ligeiramente o meu casaco. Mas, Farsana, o meu casaco não me está a apertar. Exatamente. Consegue dobrar o braço. Não pode ser alguma coisa como esta, Farsana. Isto já é ridículo. Nem sequer consigo dançar ou no meio da festa o casaco rasga, estraga o casamento da prima. Especialmente também, desculpa cortar, para os nossos amigos da comunidade fitness, não é? O casaco que tem ali, não é? O corpo mais estruturado, o peitoral e tudo mais. E quando colocam o casaco, está extremamente apertado. Exatamente. Não é o tamanho certo, não é? Não, não, não é. Infelizmente, não. É preciso ter o cuidado de conseguir um casaco que me sirva. E a gente só vai diminuir aqui os excessos. Porque, às vezes, eu tive a sorte de comprar um fato bonito, mas o casaco era ligeiramente mais largo. Então, dois pontos que eu devo mexer é aqui. Deve entrar um bocadinho para ficar assim. Do meu tamanho, como eu disse, não me está a apertar. Não vamos fazer confusão, porque a gente já vai querer fazer por um casaco assim e fica ridículo. Exatamente. Não pode. O casaco não pode ser algo sufocante. Tem que deixar espaço para respirar. Tanto é que eu ainda consigo ter o colete lá dentro. E não há aqui nenhuma espécie de apertos, porque tem algo lá por dentro. Não, o casaco deve continuar a servir-me. Perfeitamente. E confesso também que as laterais também foram ligeiramente mexidas. Então, o alfaiate conseguiu tirar as minhas medidas e conseguiu fazer os ajustes, tanto nas sleeves, nas mangas, assim como aqui na região abdominal, não é? Exatamente. Exatamente. E o casaco continua. Portanto, não sei se posso dar uma giradinha só para... Por favor. E até podes desfilar. 360, não é? Para que possam apreciar ligeiramente como fica o corte. A senhora também pode apreciar. Tens costas, tens costas. Então, basicamente são estas as ligeiras mexidas que podemos fazer no nosso outfit, na nossa roupa, para que fique ela perfeita. Exatamente. O quarto erro falava sobre a questão das calças, que não devem estar muito apertadas, não é? Mas também tem a questão do comprimento das calças. Boa, Esparzana. É muito bom ter uma calça, portanto, moderna. E eu estou a falar de uma calça que não cubra o sapato. Porque em tempos dos nossos pais, eles usavam calças que cobrissem o sapato. Já não está na moda isso. Hoje em dia é preciso ter a calça que apenas beije o sapato. Um beijozito. Eu só tenho que dar um kiss e já está. Agora, os nossos irmãos, na tentativa de ter uma calça que apenas beije o sapato, eles acabam indo à festa assim. Desculpa, estou a ficar muito à vontade no seu programa. Por favor. Mas eles vão à festa assim. Eu confesso que já cometi este crime, se calhar ainda cometa. Mas não deve ser assim. Não deve ser assim. E muitas vezes é por causa da falta de informação. É de forma involuntária, não é? A pessoa compra o fato, não sabe como deve vestir de forma correta e comete esses erros. É por isso mesmo que temos aqui o Clemente esclarecendo. É por isso que temos o red carpet, por exemplo. O red carpet é expert, portanto, nestas dicas. Tenho acompanhado o seu programa que é fabuloso. A sua apresentação também é super. E, de facto, tenho lá estado a acompanhar as dicas que têm deixado de ficar mormente na vertente feminina. Mas a gente gosta de moda, então a gente acaba acompanhando na mesma. Exatamente. Até porque tenho esposa e filha, não é? Exatamente. Tens ali uma comunidade forte lá em casa, a comunidade feminina. Exato. O quinto ponto, Clemente... Ainda no quarto, Forzana. Ainda no quarto, por causa das calças. Há quem vista calças muito curtas lá embaixo. Ou então quem vista acerolas. E a gente vê na forma de andar que a pessoa está a pensar que é o mais bonito da festa. Não, desculpa dizer. Não é o mais bonito da festa. O fato, em norma, não foi feito para ser uma cirola, uma colante. O fato tem que ser uma roupa de conforto, porque é uma roupa de trabalho. Então, eu gostava de apelar à comunidade masculina para evitar... Só não vou fazer aqui a demonstração, fica mesmo ridículo. Mas vamos evitar as cirolas, por favor. O fato tem que estar livre, à vontade. Eu tenho que conseguir correr dentro do meu fato, porque um homem de business pode estar cinco minutos atrasado na reunião, então ele vai ter que correr um pouco. Agora, imagina com aquela calça toda colante. Exatamente. Com muita facilidade, pode rasgar-se. Ah, exatamente. Com muita facilidade, pode rasgar-se. Seria desastroso. Pois é. Fantástico. Temos aqui o quinto ponto, que é em relação ao botão. Pois. Eu já me ia esquecer desta dica. Ao se achar o botão, já vi. Eu já me ia esquecer desta dica. É uma dica importantíssima, Clemente. Pois, Farzana. O botão, eu tenho um fato, portanto, completo, ou composto, se quisermos. E tenho aqui, portanto, o pullover, o pullover, ou então o colete. O colete. Eu não preciso fechar este último aqui. Ok. Ok? Mas aqui traí este meu. Eu tenho até um colete. Devias ter me dito para trazer. Estaríamos iguais, Clemente. Eu falhei nesse aspecto. Será que estás a querer aparecer mais? Brincadeira. Voltemos às dicas. Eu sei, eu sei. Portanto, este deve estar aberto, Farzana. Esta é uma dica que eu confesso que aprendi há pouco tempo no Instagram, com alguns. Fashion designers, alguns influencers de moda que eu estou a seguir. E eu também fechava este, mas na verdade não se deve fechar. A lógica é que esta região tem que estar à vontade. A gente come, a gente de vez em quando vai... Caminha, senta, levanta. Exatamente, a gente caminha, a gente de vez em quando vai ao banheiro. Então, este botão enorme tem que estar à vontade. E também por causa do cinto. Sabemos todos que há necessidade de se combinar, portanto, um cinto castanho, que é o que eu tenho, porque o meu sapato também é castanho. Portanto, sempre que possível, o cinto vai espreitar e vai notar-se esta combinação cromática. E outra coisa que também é importante deixar claro é que o comprimento da gravata termina onde, justamente, onde começa o nosso cinto. Ok. Não sei se você está a perceber, Farzana. É que está bem alinhado. Exato, bem, perfeitamente alinhado. E eu devo estar assim reto, não devo fazer um esforço para baixar, para a cinta chegar. Não, eu tenho que estar assim reto, com esta postura. E lá está a gravata, a beijar, como eu dizia, do sapato. As calças beijam o sapato e a gravata beija o cinto. Exatamente. Há muitos beijos neste outfit. Há muitos beijos neste outfit. Agora, neste outfit, por falar em outfit, Farzana, a gravata, de maneira nenhuma, pode cobrir o cinto. É um outro erro. Novamente, a gravata não pode estar aqui. É uma coisa ridícula que, às vezes, dá-me vontade de não dizer o que eu ia fazer. Não é? Porque não faz sentido. A gravata aqui no peito. Eu tenho visto isso, participo muito em casamentos, como sabe. E alguns convidados, ainda bem que não vou mencionar cá nomes. Exato, ainda bem. Têm a gravata aqui, Farzana. Isto é a coisa mais ridícula que se pode ver. Ele compra a gravata na loja. Os assistentes lá da loja não têm tido cuidado de fazer uma gravata comprida, porque cada um tem o seu tamanho. Eles só fazem um nó para demonstrar o produto à venda. Mas, muitas vezes, as pessoas compram gravata e logo colocam, põem a gravata aqui na mesma linha do peito. Está errado. Então, gostava de deixar esta dica. Acho que vai ser já a sexta, Farzana. Ainda bem que estamos com o red carpet aqui, não é? Para ir ajudar a vestir o papo de forma correta. Exato. Então, nunca se pode... Isto é um grande erro. E, às vezes, o que as pessoas fazem? Põem o nó da gravata aqui porque têm casaco. Não, mas eu tenho casaco. Sim, mas quando faz calor aqui, o que as pessoas fazem? Removem o casaco, ficam mais à vontade. E nós estamos a ver a gravata aqui na região do peito. Olha, por favor, comunidade masculina, não vamos fazer isso. A gravata é pequena, oferece um sobrinho, oferece seu filho, oferece seu irmão. Mas não compre gravatas pequenas que o deixem ridículo. Porque depois vamos apreciando as fotos. Fica uma coisa patética. E é o casamento, portanto, da sua prima, da sua irmã, o seu próprio casamento, que quando a gente aprecia as fotos, começa então a haver as gafes cometidas em retrocesso totalmente... Esquecemos-nos, não é? De felicitar até pela ocasião e nos preocupamos com aquele erro. Exato, com aquele erro fashion que foi ali cometido. Exato. Já demos seis dicas. Pois. E vamos dar mais uma dica bônus, que é em relação ao comprimento das meias. Pois, Farzana, mas antes mesmo desta dica bônus, falávamos do casaco. O casaco, eu dizia que este aqui fica aberto, aproveitei de dar a dica da gravata, mas também o botão que a gente fecha é apenas este cá de cima. Por favor, tenho visto nas cermônias isto aqui. Não existe em lado nenhum, por favor. Ou então, como fala-se de fechar um botão, a sua escolha é abrir o de cima aqui com assim, mas isto não existe também em lado nenhum. O primeiro botão é quem deve estar fechado. O primeiro. O primeiro de cima para baixo. Ok. Ok? O primeiro de cima para baixo. Há quem possa interpretar que o primeiro seja de baixo para cima. Não. Por favor, este é um erro que não podemos cometer. É somente este. E depois vão perguntar, ah não, mas por que temos dois? É uma questão estética. O casaco tem dois por uma questão estética. Como pode ver a distância? Se não tivéssemos dois botões, olha só essa distância, não tem aqui nada, fica uma coisa feia. Exatamente. Portanto, é uma questão estética. É um acessório fashion no segundo botão. Exatamente. Uma questão de efeito e uma questão lógica também. Só para não ficar aqui um vazio. E deixa o casaco também mais alinhado e tudo mais. Exatamente. Ali está. É isso que nós temos que perceber, que é apenas este que a gente vai fazer. Agora, se a gente vai sentar, sempre abrir. Estamos sentados para comer, para conversar, tem que abrir. Agora, logo se levantar, fechou. Não há necessidade, não. Quero exibir o colete que está dentro. Não se exibe o colete que está dentro. O colete que está dentro sempre vai espreitar. Ele fica dentro. Sim, ele fica dentro. Ele vai sempre espreitar, assim, de forma ligeira. E vai fazendo o contraste, como pode perceber. A minha gravata condiz. E hoje fez uma combinação muito atrevida. Gosto do colete, não é? Com esta estampa, a Príncipe de Galos. Muito obrigado. E a gravata com a estampa de Flores. Muito bonito. Gostei. É muito criativa ali a sua combinação. Desde que a cor não seja muito gritante, Farsana. É preciso entender o jogo das cores. Comecem as combinações criativas com cuidado. Exatamente. Não podia eu, de repente, surgir aqui com o vermelho. O que o vermelho ia dizer neste look? Não tem muita manobra para um vermelho. Exatamente. Pelo menos neste look não tem nenhuma manobra. Para um amarelo também não. Porque eu já tenho lá cinza. E as cores combinam. As flores da gravata, por exemplo, são assim, em tom rosa, branco. E combinam ali com o plover, não é? A estampa, a Príncipe de Galos. Exatamente. Agora, a questão de sentar-se e fechar o botão é muito importante. Porque às vezes os homens têm ali a curva da felicidade, a barriguinha. E sentam-se e ficam sufocados. Então é só abrir ali o botão e já está tudo bem. A dica bônus é em relação ao cumprimento das meias, que também é um erro fatal, Clemente. Pois, Farzana. Infelizmente nós temos visto, por exemplo, algumas pessoas que estão na tendência de usar piugas secretas. Olha, piuga secreta tem o seu objetivo. É mais para um look casual. As secret socks ou aquelas meias curtinhas. Exatamente. Estamos até mais com sapatilhas. Pois, é mais para sapatilhas, Farzana. É mais para um sábado estar a passear com a família. Estar de bermuda, estar de uma camiseta, uma estica. Pode colocá-las, não tem nenhum problema. Agora, se eu estou vestido desta forma, Farzana, onde é que entram as piugas secretas aqui? Eu não tenho nada a que mostrar aos meus pés, não tenho nada a que fazer isso. A não ser que eu esteja a pôr aquele sapato sem os atacadores, que é assim, portanto, fechado. Mocasãs. Mocasãs, não é? Neste sentido, eu posso até arriscar, mas tem que ver a combinação. Tem que ver bem a combinação e estar sempre com o pé bem limpinho. O pé bem limpinho, o sapato também bem, porque aquele tipo de sapato chama muita atenção, porque mostra um pouco do pé. Agora, se eu vou fazer isto, tenho o sapato ligeiramente empoeirado ou sujo, praticamente nada feito. Exatamente. Preciso ter muito cuidado nesses aspectos, mas sempre que for um sapato com atacadores, aquelas piugas simplesmente saem de cena. Não podemos arriscar, porque, de facto, vai destruir todo o seu investimento, ainda que seja um fato de 50 mil meticais, perde graça por não saber combinar. É preciso ter uma piuga comprida, de maneira que, quando eu estou sentado, eu consiga... Não se nota nenhum centímetro de pele. Não, não, não se pode. E eu posso até cruzar o pé, fazer aqui o estilo. Já trazemos uma cadeira. Posso tentar cruzar o pé, mas não devo mostrar, portanto, a minha perna em momento algum. É preciso ter esta atenção, porque são estas as dicas que vão diferenciar quem é um verdadeiro gentleman de um amador. Existem amadores em todas as áreas, portanto, aqueles que não seguirem estas dicas, quiserem fechar o botão errado, quiserem pôr lá camisas muito compridas e tudo, obviamente que estarão a infringir estas leis da moda. Exatamente, ali está, não é? Seja um gentleman. E assim foi, mas um consultório fashion, ousa apontarmos 5, 6, 7 R's que os homens cometem ao desistir. Um fato, não é? Eram 5, mas o Clemente Carlos trouxe aqui duas dicas bônus. Obrigada, Clemente. Foi um consultório fashion fantástico. Eu que agradeço pelo convite, Farzana. É sempre bom estar cá consigo. Temos trabalhado sempre juntos, ajudámo-nos mutuamente. Como sabem, a Farzana é jornalista, portanto, também ajuda-nos demasiado em redação e vice-versa. Portanto, para mim é uma honra novamente cá estar consigo partilhar esta tela do RedFront. Mas agora, quem vestiu o maior fato hoje? Deixe que a audiência responda. Pode então responder-nos aí nas redes sociais. Não, não leve para a audiência. Seja sincero, Clemente. Seja sincero. Olha, já que dizem que é ladies first, eu vou dizer que és tu só para ser um cavalheiro, está bem? Mas tu também estás muito elegante. Obrigado por ser. E assim foi mais um consultório fashion. E desta vez eu me retiro e o Clemente Carlos, o nosso gentleman, tem a obrigação de despilar para nós. Obrigada, Clemente Carlos, por participar aqui do consultório fashion Red Carpet. Clemente Carlos é um verdadeiro gentleman. Além de ser um jornalista carismático, inteligente e talentoso, mostrou aqui que percebe de moda. E apontou 5, 6, 7, 8 erros que os homens cometem ao vestir um fato. A nossa ideia é apontar 5, não é? Mas o Clemente, ainda bem que ficou entusiasmado e acabou partilhando outras dicas para você, homem, estar sempre alinhado. Se você assiste o Red Carpet, tem consultoria de moda gratuita e vai estar sempre a arrasar em 2024. Quero aproveitar a dica que o Clemente deu ali sobre o comprimento da meia, quando o homem veste um fato e senta-se, não é? Senta-se, cruza a perna e faz o 4, que é elegante, que é a questão da meia. Vamos mostrar aqui também a minha. Eu sempre. Que é a questão do comprimento da meia. Exatamente. Para as mulheres também funciona da mesma forma. Podemos mostrar aqui. Eu estou a colocar um vestido comprido e botas. E a ideia é que ao sentar, não se note a minha pele, tá bom? É esta dica que o Clemente estava a dar. O homem também, quando senta com o fato, não se pode notar pele. Se a bota é mais comprida, não vai chegar até o joelho, ainda bem, porque não há problema. Mas a minha bota, por exemplo, é curtinha. E o que eu fiz? Eu coloquei uma meia. Vou mostrar aqui. Esta aqui é uma meia. Podemos mostrar mais de perto. Coloquei a meia para fazer aqui a ilusão de ótica. Se estivesse assim e eu estivesse em pé, não ficaria bonito. Então eu coloquei a meia por baixo. E já está. Ao sentar, continua, tá bom? Dá continuidade à bota. E além de ficar mais elegante, não me encurta. Se eu estivesse em pé e mostrasse um bocadinho de pele, eu parecia mais baixinha. Assim eu tenho a silhueta mais alongada. Então é um truque de estilo. É uma dica de moda que funciona tanto para homem como para mulher. Você é homem, quando vestir o fato de sentar e cruzar a perna, não deve-se notar a sua pele. Tá bom? Deve ser só a meia. E também a mulher, quando vestir ou quando usar um vestido longo com bota, se a sua bota não for comprida, coloque uma meia preta por baixo e vai ficar X, P, T. E vamos continuar com as dicas de moda aqui no nosso tapete vermelho para receber as nossas convidadas, não é? Temos aqui uma estilista talentosíssima, criativa, que mostrou-nos o seu talento no Super Coleção e levou nota 10 do nosso júri. Já ganhou vários prémios a representar o país no estrangeiro e hoje vem fazer parte dos Fiscais da Moda. Senhoras e senhores, música de desfile. E vamos receber Marlu Ateliê. Marlu Ateliê. Bom dia, bem-vinda ao Red Carpet, mas nós gostamos sempre de mostrar aqui o look dos nossos convidados e eu estou muito feliz com a tua proposta, que é uma proposta mais clássica, não é? Mais old school, a forma mais tradicional de usar a capulana e mesmo no mês da mulher, ainda bem que Marlu disse que estamos em abril, é o mês da mulher e eu vou vestir a minha capulana. Gosto? Certo. Esta é a tua proposta para hoje? Sim, esta é a proposta para o mês da mulher, no que diz respeito a... Eu acho que muitas mães, muitas tias, muitas avós vão se identificar hoje pelo que trago Mucume e Vemba. Mucume e Vemba. E Vemba. Qual é a diferença entre o Mucume e a Vemba? A Vemba é a capulana maior que vem, geralmente, correnda. O Mucume é maior e a Vemba é a menor, é a capulana do Mucume e Vemba. Então, é o que geralmente não falta nos casamentos, nos funerais, sempre tem que ter Mucume e Vemba para mostrar a senhora mais velha da família. Então, esta é a proposta que eu trago para hoje, Mucume e Vemba. É certo que muitas jovens da nossa idade não vão entender isto, mas nós temos que trazer, porque é nossa cultura, é nossa essência, é moda africana, em particular moçambicana. Exatamente, e também aproveitamos para aprender. Eu conhecia o Mucume, mas não conhecia a Vemba, não é? Porque eu sou de Climane e em Climane chamamos só de capulana, não é? Então, o Mucume, com renda e tudo mais, é mais aqui do sul e mais, exatamente, de Maputo. Mas eu gosto, porque estamos a mostrar que o red carpet não é só para o público jovem, não é? A moda é democrática e estamos aqui para todas as idades, tenho acesso a que sim, as mães, as avós, as madrinhas, estão muito felizes por ver a Marlu a vestir este look, assim, de forma tradicional. É um clássico, não é? Da mulher moçambicana e ainda bem que temos aqui hoje, Marlu. Pode sentar-se, agora sim, já viu? Já passou o desfile. Pode sentar-se e prepara-te para falarmos do nosso tema, que a produção preparou um tema picante para esta edição do Red Carpet. Será que repetir roupa é brega? Sim ou não, você pode comentar no nosso Facebook, TV Sucesso Mostro, estamos em direto. Mas daqui a pouco também vamos abrir as linhas para conversar consigo, que nos acompanha da grande tela. Olá, o nosso Facebook, temos ali a Amélia Banzi a dizer boas dicas. As do Clemente Carlos, não é? O Silvio Jais também a dizer, olha, bom dia, gostei das dicas do Clemente Carlos. Temos a Cristina, que está ligada. E também a Celeste Quamba, ligada. É a Cristina Matangani. Cristina Matangani. Obrigada pelo carinho. Vamos receber também a nossa segunda convidada. É uma menina muito especial. Chama-se Stephanie Felicia. Tem 16 anos e participou do Mozambique Fashion Week, o ano passado, na categoria do Young Designer, que é um grande feito. Nós vimos ali as fotografias do trabalho da Stephanie, muito talentosa. E o nosso bebê hoje, aqui no Red Carpet. Já viu? É muito bom receber aqui estilistas novos para dar espaço, para mostrar a plataforma. Também tenho as coisas aqui assim. Stephanie Felicia vai conquistar a moda moçambica. Ainda bem que temos aqui, Marlu, também. Podes dar, assim, algumas dicas, já, Stephanie, já que tu és premiada, não é? Hoje não trouxeste os teus frentes. Não, não. Já não andas com os teus bebês? Não, eles têm que descansar. Não? Tão descansar. Cobriste-os bem? Estão agasalhados? Muito bem. Com esse frio que se faz lá fora. Já deu leite? Deu leite morno? Está-se a exigir muito. Ali está. Senhoras e senhores, vamos receber a nossa convidada, Júnior. Chama-se Stephanie Felicia. É talentosíssima e é o mais novo talento da moda em Moçambique. É o mais novo talento da moda em Moçambique. Podes sentar também, Stephanie. Bom dia, bem-vinda. Conta-nos, não é? Qual que foi a proposta para o teu look? É uma vibe, assim, adolescente, não é? Queremos perceber, queremos saber. Hoje, eu preferi um look mais casual, moderno, não é? Uma jeans e um crop top preto e sapatilhas. Não é? É também um look que tem muito sucesso ou faz muito sucesso na tua faixa etária, não é? As tuas amigas gostam sempre de estar assim. Sim. Ali está. Fantástica. Podes sentar. Bem-vinda. Aqui, ao Red Carpet. Stephanie conseguiu um grande feito, não é? Tem 16 anos, mas já participou da categoria de Young no Fashion Week. Como é que foi esta experiência para si, minha querida? Foi uma experiência única. Sim, não é toda a gente da minha idade que tem essa oportunidade. Então, foi uma experiência única e consegui aprender muita coisa com os outros estilistas também, mais velhos. Então, é isso. Ali está, mas vamos falar mais velhos. Nós nem temos assim tanta diferença. Exato, não é, Stephanie? Tu tens só 16, nós temos 20. Não é? Eu tenho 20. Mas tu estás com uma aqui da mana mais velha. Então, tu tens 20, eu tenho 18. Não é? Também não precisa exagerar, mas é muito mais velho. Não, somos assim, estamos mais velhos. 18, 20. Stephanie, qual é o teu maior sonho no mundo da moda? No mundo da moda, o meu maior sonho é desfilar em grandes palcos internacionais. Sim, sim, estar e participar do Paris Fashion Week. Ah, da semana de moda da França, não é? Que é a mais concorrida. E tu fazes a tua própria roupa, sabes cozer, não é que não tens alguém. Fazes os desenhos e tens alguém que faz para si. Bem, na minha, essa coleção que eu lancei, né, eu ia ter uma ajuda de uma equipe para fazer a parte da costura. Exato, mas eu tenho, faço a parte disso, segue. Ali está, fantástico. Nós acabamos por selecionar a Stephanie para participar aqui da segunda edição do Super Colação, então vocês terão a oportunidade de ver o trabalho fantástico desta menina. Para quem não percebe muito de moda, de Fashion Week, participar da categoria de Young é muito importante, porque normalmente os estilistas adolescentes ou quem está a começar vai primeiro para a categoria de School, que é a primeira. Então a Stephanie, não é? Por ser muito talentosa, já está no Young, já está na categoria dos mais... dos profissionais e mostra mesmo que assim é uma menina extremamente talentosa. E nós também, olha, levamos diretamente para assar a sua batata, tá bom? Vai participar aqui dos fiscais da moda e queremos também saber a opinião, não é, dos estilistas mais jovens sobre o tema. Repetir roupa é brega, você que está ali a repetir roupa, gosta muito de usar a mesma calça ou a mesma t-shirt, será que isto é brega? Será que isto faz mal a tua imagem? Será que isto prejudica, não é, a tua imagem? Vamos falar sobre isso nesta edição do Red Carpet. Mas agora quero recordar que é muito importante contar a história, eu vi ali algumas mensagens, mas é importante contar a história detalhada da mulher que você quer homenagear em abril. Estamos à procura da nossa princesa do bairro e esta mulher vai ganhar um dia de transformação, oferecemos ali uma prótese, faz o make-up, oferecemos um look novo, tem um dia de transformação, mas também tem a possibilidade de realizar o seu sonho. Se você, mulher, tem uma história interessante, pode escrever, contar a sua história e dizer sim, eu quero ser a princesa do bairro do mês de abril. Ou se você quer fazer uma homenagem a outra mulher, pode ser a sua mãe, a sua irmã, a sua cunhada, a sua prima, a sua madrinha, aquela mulher que para si tem uma história de vida inspiradora, você escreva no nosso Facebook, TV Sucesso Mós, estamos em direto e nós teremos muito gosto de oferecer um dia de princesa a esta super mulher. Facebook, TV Sucesso Mós, estamos em direto. E você também que nos acompanha da grande tela, é só pegar o seu telemóvel aí no Facebook, contar a história desta mulher, não se esqueça de colocar o nome completo, a idade, qual é a profissão, não é? Como é que esta mulher ganha vida e tudo mais. É muito importante estes detalhes, não é? Porque ajudam a nossa produção a escolher a história mais cativante. Daqui a pouco voltamos para falar sobre o tema. Será que repetir roupa é brega? Sim ou não? Fomos às ruas também ouvir a opinião dos moçambicanos e daqui a pouco passamos também este Vox. Mas agora é o momento de observarmos o nosso primeiro intervalo. Não saia daí que voltamos no Piscar de Olhos. Até já! Esta é a hora da alegria. Quem te conhece? 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 Música Quem te conhece? Música 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 Família Paz e Graça, meu nome é Nárcio Zava, cantor gospel nacional e também participante do Gospel Voice 2024. Eu passo por aqui para pedir o seu voto, vote em mim e para votar em mim é muito simples, é só enviar qualquer valor para os números que estão a passar aqui no rodapé da sua tela. Eu conto consigo, até já, até breve, Deus abençoe. Música 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 Olá, bom dia! Não, já é boa tarde, já são 12 horas. Bem-vindos de volta ao Red Carpet, o tapete vermelho mais comissado do país. Começamos às 11, dizemos bom dia, não é? Mas olha, quando terminamos, já é boa tarde. Estamos a receber aqui duas estilistas que vão falar sobre um tema muito interessante no quadro fiscais da moda. Será que repetir roupa é brega antes de começarmos a conversa em relação a este assunto? Quero recordar que hoje temos sim caravana de sucesso em Nampula, a terra da Smutiana Orera. Sei que é Nampula, há muitas pessoas talentosas e nós vamos amar acompanhar a caravana deste ponto do país. Temos dança Moçambique, vozes que encantam, Moçambique Beauty Awards e, é claro, Moçambique em concerto com o filho do povo. Nampula hoje vai pegar fogo com a caravana de sucesso. Desde já, fiquem ligadinhos aqui ao nosso canal. Hoje também, quando forem 15h30, temos The Gospel Voice com Jenny e Nandov Massim a mostrarem as maiores vozes do gospel em Moçambique. É uma grega XPTO. Estão aqui no canal sucesso. Agora sim, voltamos à conversa, voltamos às nossas convidadas que depois de desfilar, depois de mostrar o seu look, estão ansiosas para falar sobre o nosso tema. E, como é habitual, fomos às ruas perguntar a vossa opinião. Será que repetir roupa é brega? Sim ou não? Vamos às vozes e voltamos já. Carlos Penedo. Na tua opinião, repetir roupa é brega? Acho que não. Por quê? Bom, nem todo mundo tem diversidade de roupa. Só acho que devia variar. Não repetir roupa com a mesma calça ou com a mesma camiseta. Se eu sou uma camiseta hoje, amanhã pode usar a mesma calça, mas com outra camiseta. Assim em diante. Não, não é. Por quê? Porque se a roupa é minha, eu posso repetir quantas vezes quiser. Não. Por quê? Porque eu acho que, desde o momento que tu compras a roupa com o seu dinheiro, tu podes repetir porque você comprou com o teu dinheiro. O que é brega é emprestar roupas só para poder trocar todos os dias. E para os que fazem, tem bullying, discriminam, as pessoas que repetem roupa, o que que tens a dizer? Que isso é muito off e também é bem provável que eles também não estão a roupa deles próprias. Estão a andar em prestar roupa dos outros, para poder trocar sempre para ver aparências. Várias opiniões aqui, não é? Sobre o nosso tema. Quem diga que não, não é brega, desde que você troque as outras peças. Quem diz que não, se eu comprei com o meu dinheiro, vou colocar quantas vezes quiser. E nós temos também ali a última opinião a dizer que, olha, brega é repetir roupa, é usar roupa emprestada. Se você tem a sua peça de roupa e usa várias vezes, não é problema nenhum. Mas vamos falar aqui com especialistas em estúdio. Duas estilistas que vão contar-nos a sua opinião. Vamos esclarecer, não é o tema brega. Para quem ainda não sabe, brega é um termo, não é, que usamos no canal ou na gíria para falar sobre algo pouco elegante, tá bom? De mau gosto até. Então, será que repetir roupa mostra que você é deselegante ou não tem bom gosto? Marlon. Então, é algo simples. Enquanto, alimentar-se. Comer a mesma comida todos os dias é prejudicial, mas variar os alimentos faz bem. Então, pôr a mesma roupa não é brega desde o momento que tu possas alternar as roupas. Porque se assim fosse, nós teríamos que comprar roupa todos os dias. Então, temos que alternar. Por exemplo, existem roupas que podem se multiplicar de diferentes formas. Por exemplo, uma camisa branca. Eu posso pôr a mesma camisa branca de diferentes formas. Posso pôr uma camisa branca com uma calça preta, com uma calça azul, verde, com uma saia. Tu vai pôr a mesma camisa, mas de formas diferentes. Pelo que repetir roupa não é brega. Só temos que alternar. Ali está, né? E a Marlon começa com um exemplo de alimentação. Tipo, não. Se nós comemos a mesma roupa, a mesma comida todos os dias, acaba fartando, não é? E não é saudável. Então, segundo a Marlon, é possível sim repetir roupa, não é? Brega desde que coloquemos de formas diferentes, não é? Também, se não assim, não te memorizam lá no bairro. Não dizem, não. O fulano que está sempre... Branca. Sim, a moça da blusa branca. Até esquecem o seu nome. Stephanie, a representar aqui o público mais jovem. Para si, minha querida, com as look jeans destroyed. Repetir roupa, é brega? Para mim, não. Não é brega. Porque também, eu acho que é sustentável, é racional. No caso, evita o gasto desnecessário de dinheiro. Comprar roupa todos os dias também não faz sentido. O gasto de dinheiro para comprar roupa todos os dias. Então, para mim, não é brega. É como a colega vai dizer, que podemos usar a mesma camisa, mas trocar os artigos que usamos com ela. Podemos trocar, colocar uma calça jeans. Também podemos colocar uma preta. Então, é assim mesmo. Alisa, daqui a pouco vamos abrir as linhas para dar a oportunidade a quem nos acompanha a partir da grande tela de ligar para nós. O nosso número mágico é 840303 300. 840303 300. Estamos a perguntar se repetir roupa é brega. Já vejo também algumas mensagens no nosso Facebook. Daqui a pouco vamos dar uma olhadela. Até agora, estamos todos no mesmo barco a dizer que não. Repetir roupa não é brega, desde que você coloque de forma criativa. Vamos passar para as figuras públicas, que são as mais criticadas, se estiverem a repetir uma peça de roupa. Por que o público, o Marlu, espera, não é, que um famoso, que uma famosa, que uma figura pública... E temos aqui a polêmica também do homem da cueca vermelha. Daqui a pouco voltamos a ela, não é, a fotografia do Miss Tabal, que está a ter, assim, muita repercussão. Por que o público espera de uma figura pública, não é, que não repita roupa? Nas pessoas comuns, que não são artistas, é comum repetir roupa e ir na figura pública, não? Certo. Partimos de princípio que a figura pública tem o dever ou a função de influenciar. Certo. E cada roupa que tu usas, querendo tu ou não figura pública, nós conseguimos notar-te. Hoje, sabemos que Fasana usou bota preta. É certo que a bota preta pode ser versátil, que, por muitas vezes, nós não vamos notar. Mas, de certeza, que esse vestido vamos notar. Então, este vestido, eu estou condenada a não colocar novamente. Sim. Não posso colocar novamente este vestido. Não são figuras públicas, Fasana. Um indivíduo, que não seja figura pública, ao usar uma roupa para um evento, por exemplo, de um casamento, faz uma fotografia pública, depois usa a mesma roupa no outro casamento. Todo mundo vai notar. Nós queremos sempre ver alguma coisa nova, queremos ver alguma coisa diferente na pessoa. Então, se for repetir a roupa, nós vamos olhar, tipo, qual é a novidade? Então, sendo figura pública, nós queremos sempre atualizações, porque a influência é alguém que carrega massas consigo. então, nós não queremos te ver duas vezes, falar de verdade com esse vestido, não. Se for usar esse vestido, faça-me o favor de não publicar a fotografia. Ou, ou, existem criações diferentes que tu podes fazer com o mesmo vestido. Por exemplo, podes pôr um blazer, podes pôr com... Coloca uma candália dourada Sim, tiras a meia. Sim, tiras a meia. Eu não sei se ficaria bem, mas também tem os plovers. Então, coisas para fazerem com que o look seja diferente, não seja a mesma coisa. Até o problema não é o vestido. É como tu usaste o vestido hoje. Amanhã, é de pôr a mesma camiseta, mas de forma diferente. Então, pode repetir? Eu aconselho a não repetir. Segura pública. Aconselho a não repetir, mas se repetir, faça a questão de organizar muito bem o que vai vestir, porque vamos comentar. Se eu não publicar uma foto com esse vestido, por exemplo, está tudo bem? Posso colocar novamente? Se eu te encontrar na rua para fazer uma fotografia, vou publicar. Marlu, a dizer que estou condenada a não colocar esse vestido da mesma forma ou devo colocar de forma diferente. Stephanie, se tu encontras uma figura pública que colocou a mesma roupa que está numa fotografia que tu viste nas redes sociais, perde assim o brilho, perde a magia, perde o encanto para ti. Ou esta pessoa diz, ah, está sempre com o mesmo vestido. Até que não. Não acho que perda o brilho. Mas sim, é esperado de nós ver uma figura pública com coisas novas. até porque nós pensamos que a figura pública tem facilidade em ter novas roupas. Então, é esperado de ver com outra roupa, né? Então, perde o brilho, prejudica para si a imagem do artista. O artista pode, não pode usar, mas é esperado de ver com novas coisas, atualização. Elisa. Tem uma expectativa social. Exato. Então, o público tem uma expectativa em relação à figura pública. E todo mundo, quando vê uma figura pública, pensa que tem muito dinheiro. Quando vê alguém na televisão, pensa que tem muito dinheiro. Ou tem facilidade de encontrar roupas. Então, não faz sentido alguém ter muito dinheiro e ter roupa. E se não tiver muito dinheiro? A expectativa social é que tenha muito dinheiro. Então, se não tiver muito dinheiro, seja criativo. Ali está. Vamos abrir as linhas. Eu estou com muitas saudades de conversar convosco através do nosso número mágico 840303 300 840303 300 Ligue e participe. Estamos a conversar sobre o tema Repetir Roupa é brega. Alô? Bom... Boa tarde. Eu com bom dia hoje. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Com quem temos o prazer de conversar? Estou a falar com o Sr. Luís. Sr. Luís, de onde é que nos liga? Boa tarde. Peço desculpa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde em peso nesta edição do Red Carpet. Sr. Luís, qual é a sua opinião em relação ao nosso tema hoje nos Fiscais da Moda Repetir Roupa é brega? Por quê? Por quê? As pessoas têm se preocupado muito com a questão da roupa. Mas eu gostaria muito de entrar num assunto de parte que foi um pouco... Pode ser feito para alguns, mas para outros já é a vida. Fez a vontade. Exato. Eu vou falar mais com um aspecto religioso. Né? Tenho aqui uma questão religiosa em que um dos versículos da Bíblia diz o seguinte. Por que que vão se preocupar com o que é um documento com o que é um de vestir com o que é um de vestir? Sr. Luís? Peço. Consegue comigo? Nós estamos a escutá-lo com alguma dificuldade. Consegue? Vou ouvir agora. Consigo. Peço para reduzir o volume do seu televisor. Pode ser? O meu televisor está totalmente no... Alô? Agora sim, Sr. Luís. Conseguimos escutá-lo. Eu disse o seguinte. Eu disse o seguinte. Por que que as pessoas devem se preocupar com o que é onde vestir? Ou melhor, com o que cada um veste? Com o que outra pessoa veste? Se é somente uma roupa? Por que que é? Tem uma roupa? O Sr. Luís diz que está a citar um fato bíblico. Ou perdemos a chamada. Mas até onde eu consegui perceber, o Sr. Luís trazia aqui um exemplo bíblico, não é? E questionava por que que as pessoas devem preocupar-se com o que outro veste. É isso, não é? Ali está. Daqui a pouco voltamos ao nosso painel e as nossas listas podem responder aqui esta questão é uma pena porque eu acho que o Sr. Luís trazia assim mais detalhes. Olá, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! De quem é esta voz simpática? Carmen! Carmen! Carla, minha querida, qual é a sua opinião em relação ao nosso tema? Será que repetir roupa é brega, usar a mesma peça de roupa várias vezes? Sim ou não? Repetir roupa não somos pedidos públicos, não, não, mas as figuras públicas é isso. Para as figuras públicas, eu gostava de dizer? Para as figuras públicas, parece que é garotinho mais comum, não. Eu não posso colocar este vestido novamente? Não! Mas ainda é novo, é a primeira vez que eu coloco, como assim? A minha roupa não pode ser descartável. vestir, mas foi na criativa, me dá novo. Ali está. Obrigada, minha querida. Nós estamos a enfrentar aqui alguns problemas técnicos, não conseguimos escutá-la com clareza, mas percebi que diz que repetir roupa não é brega, mas se for uma figura pública deve prestar atenção e colocar de forma criativa como dizia aqui a Marlu, certo? perdemos a chamada, mas ficou o essencial, tá bom? Muito obrigada por ligarem para nós, continuem na nossa companhia. Vamos colocar aqui o primeiro, temos alguém em linha? Temos mais alguém? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. com quem temos o prazer de conversar. Boa tarde, aqui fala Vanessa. Vanessa, Vanessa, com uma voz tão doce, tão suave. Vanessa, brinde-nos com a sua opinião em relação ao nosso tema, minha querida. Eu não acho que seja brega como tal, mas prejudica-se na nossa imagem, na medida em que não fazemos um bom compasso de tempo ao repetir a roupa e também não sabemos fazer conjuntos diversificados com a mesma peça. Para essa debilidade é muito mais complicado do que na opinião das figuras públicas, porque tem uma pessoa que tem acesso à sua imagem, não é? E devem ter um certo cuidado com a periodicidade com que já tem as peças. Por exemplo, vestido que é forzando hoje, na minha opinião, não pode voltar a pôr próxima semana, por exemplo. Quanto tempo devem esperar? Um mês? Dois? Eu acho que umas três semanas é razoável, porque nós temos que ter essa consciência que as roupas das pessoas não são descartadas. Nós lavamos, esperamos secar, engumamos e voltamos a vestir. E, sobretudo, para as figuras públicas, não tem um patrocínio de uma boutique, de uma loja, é complicado terem que usar uma peça e descartar. e para as pessoas que não são seguras públicas. Eu acho que é um bocadinho mais fácil de lidar com essa situação, desde que saibam combinar as peças de forma que consigam usar de forma criativa, não é? Oh, não acredito a nossa doce, doce, doce telespetadora deixar aqui a sua opinião. Gostei dela, uma vibe muito tranquila, não é? Muito serena, dizer que, olha, a Farsana, pelo menos ela safou. A Marlu foi mais rigorosa, dizer que a Farsana não quer ver com este vestido. E ela deu-me três semanas, mas já viu, Tóia, daqui a três semanas podes voltar a colocar e está tudo certo. E a colocar aqui também pontos muito importantes sobre a questão de como usar roupa de forma criativa, não é? Já chegamos aqui a um consenso que repetir roupa não é brega, é sustentável, é bom para o planeta, é bom para o meio ambiente, devemos usar a mesma roupa quantas vezes quisermos. Primeiro deve estar limpa, não é? É lavar, estender, secar, engomar, se você tiver uma máquina de lavar, melhor ainda, lavou, secou, e você pode vestir confortavelmente e de preferência, não é? De forma criativa, com outras combinações para não ser, não é? Chamado de, olha, moço da camisa cor-de-rosa ou aquela moça que está sempre com a mesma calça e tudo mais, é bom, não é? Você vestir de forma criativa. Agora, periodicidade, Marlu e Stephanie, para uma pessoa que não é figura pública, como é que pode intercalar? imagina que a Stephanie colocou, por exemplo, esta calça hoje, ela pode colocar na próxima quinta-feira ou deve esperar mais uma semana, duas, qual é a periodicidade? Mesmo que use de forma criativa. Certo. Temos que ter em conta, primeiro, não só o período que irá vestir, mas onde irá vestir. Porque se quiser, até pode vestir todos os dias, mas em lugares diferentes. Certo. eu usaria a calça uma semana sem uma semana não ou não, uma semana sem uma semana não. Mesma roupa na mesma semana, frequentando os mesmos lugares, não fica bem. Por exemplo, para quem trabalha num escritório, usar esta calça na segunda-feira, depois usar a mesma calça na sexta-feira, não teria muita graça. Então, uma semana sem uma semana não ou semanas consecutivas sugiro, mas na mesma semana não fica bem. Existem roupas que também não fica bem repetir, porque chamam muita atenção. Existem roupas que são, como é que posso dizer? O personagem é a principal do look, não é? Sim. E são peças que dá para alternar. Roupas sem muita estampa, sem muita informação, essas são muito fáceis de alternar e construir looks diferentes. Então, sobre periodicidade, podemos vestir semana sem semana não, tá bom. Stephanie, por mim, eu acho que depende muito do tipo de roupa, por exemplo, se for uma roupa neutra, semanas consecutivas, para mim, está tudo bem, só mudando os artigos, mas, por mim, está tudo bem. Ou também, se for, tipo, as minhas calças, assim, que tem um pouco de informação, por mim, de duas ou três semanas, colocava, daqui a duas ou três semanas. Ali está. Nós vamos colocar ali em Super Souls, um consultório fashion que nós fizemos aqui no Red Carpet, a mostrar cinco formas diferentes de usar o mesmo blazer preto, que é basicamente, não é, o que estamos aqui a dizer. Você me deu esta pergunta para fazer uma provocação e para mostrar que assim, exatamente neste vídeo, que já passou aqui no Red Carpet, nós mostramos cinco formas de usar o mesmo blazer, não é? O blazer que é uma peça tradicional, especialmente o preto, que você é homem e você é mulher, devem ter sim um blazer preto no guarda-roupa e mostramos sim formas criativas de usar e já vimos aqui, não é, com as nossas convidadas em painel que você pode repetir a mesma peça de roupa em ocasiões diferentes de forma criativa. Vamos passando ali, não é, em Super Souls, mas eu queria saber de vocês como dica, não é, para fechar, nós já levantamos um problema, encontramos a solução e como dica para fechar, além do blazer preto, que peças o público lá em casa pode investir, não é? São clássicas que dá para repetir várias vezes e usar de forma criativa. Certo, pode-se repetir de forma criativa uma camisa branca, camisa branca, pode-se repetir de forma clássica, um vestido longo preto, pode-se repetir calças pretas, essas são peças básicas, que é fácil construir várias roupas com elas. Camisa branca, calça preta, calça preta, vestido preto longo, até o joelho, médio e longo, não é? Até o joelho ou até se for mais comprido. ali está. E apresentamos também a lista, o blazer preto. Stephanie, tu como tens um look mais descontraído, mais desportivo, tens um look mais desportivo ou é só hoje? Fazer vestido aqui um look mais desportivo. Qual é a peça que para si não é? Pode ser usada várias vezes com facilidade. Falaste aqui de peças neutras, mas fomos em casos específicos. Qual é a peça que para si pode ser usada várias vezes? Para mim, para uma mulher, um bode branco, para mim, pode ser usada. Também, calças sem muita informação, assim, e também os blazers, os que eu sei. Os blazers também, não é? Ali está. Podemos talvez na calça também temos que prestar atenção porque se for uma calça de alfaietaria é mais fácil e mais chique de vestir. Então, se for calça preta tem que ser de alfaietaria e é mais chique e clássico de vestir. Ali está. A calça de alfaietaria é uma calça de pano, tá bom? Uma calça de pano. Com corte reto. Exatamente. De recorte reto, tá bom? Aquela calça clássica, tradicional, formal, tá bom? Aquela de fato pinguim, como nós precisamos dizer, não é? A calça tradicional. Tudo que é de alfaietaria é o clássico, é o tradicional, é o reto que nos dá a ideia que foi feita, a alfaietaria vem de ser feita no alfaiate. Na altura, na época, as pessoas mais chicas, com mais dinheiro e quem faziam roupa tinham alfaiate particular e a fazer ali as suas peças de roupa. Estamos a ver ali cinco formas de vestir, um blazer preto e é mesmo o que estamos a dizer também aqui em painel. Falamos do blazer preto, do vestido preto, da calça reta, calça de alfaiataria preta, falamos também dos bodys. Gostei também aqui do bode branco, que é uma peça que toda a minha deve ter, combina muito, pode ser vestida em looks mais de lazer, em looks formais. Além do bode branco, também de cesta. As calças têm muita informação, calças simples. Calças simples têm muita informação, então funciona muito. O que nós queremos trazer aqui com o red carpet é a mensagem de que você não precisa de ter um guarda-ropa, com toneladas e toneladas de roupa para estar bem vestido. Você só deve usar a inteligência, não é? E a nossa pergunta do dia era mesmo uma provocação para mostrar que sim, você pode repetir roupa, desde que esteja limpa e desde que use de forma criativa, você pode repetir roupa confortavelmente, quando não é brega, não estará a ser brega, tá bom? Quero dizer muito obrigada aqui às nossas convidadas, à Stephanie e à Marlu, mas como nós vamos entrar assim para um tema mais quente? Vamos falar aqui sobre a polêmica do homem da sunga vermelha. Vamos despedir-nos aqui da Stephanie, que é adolescente e vamos deixar só a Marlu, que é a mana mais, não muito mais velha, a mana de 18 anos para falar sobre este assunto. Stephanie, muito obrigada por estarem aqui conosco, gostamos muito de conhecê-la, é uma estrelista nova, tem apenas 16 anos, é o nosso bebê e vai estar aqui a participar da segunda edição do Super Coleção a mostrar as suas peças e o seu trabalho. Nós vimos no Fashion Week que fizeste um trabalho belíssimo, uma coleção vermelha XPT8, tenho certeza que sim, vais brilhar muito aqui no palco do Red Carpet, tá bom, minha linda? Obrigada, obrigada a eu pelo convite, sim. E para se gostar de dar o mesmo contato, para quem quiser trabalhar comigo, é 844-274-5024, ou também pode contactar-me pelo meu Instagram, stefanfelicia ou stefanfashondesigner. Ali está, e faz roupa feminina e masculina ou só faz roupa feminina? Por enquanto, é só roupa feminina. Ali sabe quem é que a masculina é chata? Brincadeira! Um beijo, Stephanie, e até a próxima. Está pronta para entrar no Super Coleção, não é? Claro. Aperta os cintos que não vai chorar. Não. Ainda bem, com os desafios aí. Um beijo enorme, minha linda, e até a próxima. Vamos observar o nosso segundo e último intervalo e quando regressarmos, falamos sim da polêmica do homem da cueca vermelha. Miss Tabal está a ser criticado pelo, vamos chamar de traje de banho, não é? Que colocou ali na sua lua de mel nas Maldivas. Até já! Meu coração da, não é? Um beijo enorme, não é? Então, Quem te conhece? 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 Quem te conhece! Qual- highlights? Eu espero que conseguir. Pelo menos like. O mesmo que te conhece te conhece? dá tempo ainda de comprar e nas Maldivas também, não é? Por ser uma ilha paradisíaca e com muito fluxo de turistas, tem sim várias lojas, várias botiques de luxo, então o Mistabal ainda vai a tempo de fazer ali a sua compra. Por isso, nós vamos mostrar aqui opções do que o Mistabal ainda pode comprar para não estar a usar roupa íntima na piscina. Ali está, ao lado do Mistabal, podemos recuar a produção, vamos mostrar pausadamente. Ao lado do Mistabal, temos aqui Igor Idelson, que é modelo e Igor está assim a usar em dois exemplos, não é? Cuecas de banho, vamos chamar assim, masculinas. No primeiro é uma mais moderna e tudo mais e no segundo é uma mais tradicional e até na segunda é uma coleção da Chibunekana, não é? A nossa júria aqui de super coleção, nossa estilista moçambicana. Este exemplo pode ser seguido por Bal, Marlu? Sim, pode, pode. E está muito bonito o Igor, está? Então, o Igor aqui... É por isso que eu tinha dito antes, que não precisa ir longe, cá em casa tem roupa para banho. É só uma questão de pesquisar? Sim. Aqui está, o Igor a mostrar aqui as boas práticas. Vamos passar a fotografia. Nós gostamos de nossos artistas, então trouxemos também mais um exemplo aqui de um look que Guizel vestiu, não é? Duas combinações de Guizel que Mistabal pode se inspirar, não é? Que ela ia para passear, não é? Antes de ir para a água e tudo mais. E o segundo, na foto de azul, os calções do Guizel, eles são um material que você pode mergulhar, sim. Então... Ele não precisava ter ido longe, eu não vou falar muita coisa, ele não precisava ter ido longe, porque dica não lhe falta. Está indignada. Não, é que dica não lhe falta. Estilistas não lhe faltam. Então, por quê? Deve estar fazendo por pesquisar do Boxer. Não, mas ali não tem marca nenhuma. Não, só não posso falar aqui, mas... Ou quer ser contratado. Talvez, talvez. Ali está, mais um exemplo de boas práticas e a produção foi mais longe, está mostrando aqui que você é homem. Muitas vezes, nós não estamos aqui a falar mal do Bau, não temos nada contra o Bau. Estamos a falar aqui sobre como ele devia vestir-se para aquele ambiente de forma correta, porque Mistabal tem vários seguidores, vários fãs, que podem copiar a moda e começarem aí de roupa íntima à piscina ou à praia, o que pode incomodar também as pessoas que estão ali em volta. Então, estamos a mostrar aqui opções do que você, homem, pode usar quando estiver nesses ambientes. Vamos passando aqui as fotografias. De lembrar, como eu tinha dito antes, que a figura pública tem a função de influenciar. Então, tudo que ele veste, acredita alguém lá atrás da Boxa Vermelha. Ou já compraram mesmo, mas é para usar em casa, tá bom? É para usar debaixo da roupa e não em ambientes na piscina. Ali está, trouxemos aqui várias imagens para trazer várias ideias para Mistabal, várias sugestões. Para mim isso é uma coisa que combina. Já vi um conjuntinho. E dá muito em alta. Exatamente. Está sabendo que tem muito o conjunto. Colorido e não só. Tem muita roupa assim agora. Então, ali está. Várias sugestões, várias mesmo, desde Igor e Delson a modelos, não é? Estrangeiros, trouxemos também aqui uns looks de Guizel. A mostrar que assim, nós não estamos só a apontar o dedo. Estamos aqui também a mostrar a solução para você, homem que é fã de Mistabal. Inspira-se, não é? Mistabal já copiou ali a dica da cueca vermelha. Não é para usar assim quando for a piscina ou quando estiver em ambientes públicos, como já disse a Marlu. A Marlu está revoltada. Está chateadíssima. Mas está tudo bem. Acontece muito quando fazemos uma viagem e tudo mais. Em uma viagem romântica, quando eu cantava, a mulher preocupa-se mais. Não é? A mulher preocupa-se mais, procura mais a peça de roupa e diálogo e tudo mais. E o homem é mais relaxado. Diz, não. Eu só quando chegar, pego a minha camisa, a minha calça, coloco na mala e vou. Não deve ser isso que aconteceu. Homem é mais minimalista. Homem é mais... Encontrar e vestir. Exato. Foi mais prático. Não dá para condenar. A mulher imagina, idealiza. Eu vou para o lugar X, quero vestir isso no primeiro look, quero vestir isso no segundo look. Não, o homem... Então, pode ter sido esse o caso. Pode ter sido esse o caso. Vamos nisso. Vamos nisso. Ou esqueceu a sacola que tinha ali, a roupa debaixo. Diz, não, não vou ficar sentada na piscina agora assim mesmo com o que tenho. Ou não teve tempo. O casamento foi ocorrido. Não teve tempo de fazer melhor a mala, então... Ali está. Também fica um tema para uma próxima edição do Red Carpet. A mulher, muitas vezes, não é muito bem vestida, muito elegante. E o seu parceiro ali, muito mais ou menos. Também é importante prestar atenção ali ao look do parceiro que estraga tudo. Porque segundo o que nós vimos ali, a louca estava com o material do fato de banho. Não é interessante o fato de banho certo. E Miss Sabal derrapou. Internautas reprovaram. Vamos chamar de look, não é? Porque ainda trouxe um colar. E o colar fica? Porque disseste que os óculos... Não, não é para entrar para a água e tudo, mas é só para fazer foto. Mas o colar funciona? Era para fazer foto. Na piscina, não. Geralmente não levamos acessórios desse tipo. Sim. É figura pública. Ele tem que causar. Então, esteve ali a causar. Esteve ali a causar. Está certo. Era só mesmo para causar e funcionou, não é? Funcionou. Estamos aqui a falar dele. Nós amamos o amor, não é? Nós amamos o amor. Desejamos felicidades. Olha só, estava num sítio muito bonito, nas Ilhas Maldivas. A passar ali a lua de melos, as nossas felicidades. Mas é importante prestar atenção, especialmente quando nós vamos publicar uma fotografia, não é? Ao que estamos a trazer vestido. E Miss Tabal não agradou os internautas que reprovaram esta cueca vermelha do Homem-Aranha para estar ali naquele momento. E alguém disse, olha, a minha preocupação mesmo era não sair cor. Não saiu cor, nada. A cueca continua vermelha. Nós conseguimos ver que a água... Não foi tingida. Não é pirata, tá bom? Porque é original. Vocês estão muito indisciplinados. Nós falamos, são os internautas, tá bom? Eu estou aqui só a servir de porta-voz, não é? Rapaziada, indisciplinada, não é? São os internautas, tá bom? Mas olha, e a figura pública deve causar. Sim. Deve causar, deve aparecer, deve ser assunto, não é? E nós amamos também figuras públicas que causam. Mas olha, Miss Tabal desta vez não agradou os internautas com a sua cueca vermelha ali em plena lua de mel. Ela tem certeza que sim, nas próximas fotografias, não é? Ela estará à altura, estará a vestir o fato de banho de forma correta. Ropa de praia, trajes de praia, trajes de banho de forma correta. Marlu, muito obrigada por fazeis parte desta edição do Red Carpet. Gostamos sempre de tê-la aqui e o Super Coleção estará de volta. Eu estou a dizer isso muitas vezes porque vem aí bomba nesta segunda edição. Olha, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que estão aí a ver o programa. E eu já estou ansiosa para a edição que vem do Super Coleção e dizer que estaremos aqui eu e a minha dupla e estaremos aqui a causar também. Ali está, maravilhosa, beijinhos e abraços. Para toda a minha família e amigos, meus colegas de trabalho e muito obrigada. Ali está. Ah, por acaso tenho uma amiga, ela disse que eu tinha que mandar beijos para ela, a Ricardina. Beijo grande para ti, amo-te. Um beijo Ricardina e um beijo a você que nos acompanha do primeiro ao último minuto. O Red Carpet agradece e vamos continuar a trazer sempre o melhor da moda, estilo de vida, notícia dos famosos para você sim passar o seu sábado sempre na melhor companhia. Hoje sábado também temos Gospel Voice quando foram pontualmente 15h30 aqui na TV Sucesso. Jenny e Nandov trazem as maiores vozes do Gospel em Moçambique. Hoje também é dia de caravana de sucesso. Estamos em Nampula, a terra das Mutiana Oreira, do Tufo, do Musiro. Nampula recebe hoje caravana de sucesso e amanhã, domingo, não é Moçambique em concerto com o Filho do Povo. Nós temos aqui Moçambique, Beauty Awards, Dança Moçambique. Tem também vozes que encantam na caravana e vários artistas a fazerem em si a grande festa. Só aqui na TV Sucesso, só com o Filho do Povo. Eu sou a Farsana Alberto e o Red Carpet volta próximo sábado com mais atrações XPTO. Fique na nossa companhia. A seguir temos Jornal das 13 com informação que marca a atualidade do país e do mundo. Um beijo grande e até a próxima. Tchauzinho. Música 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 Música